Troque o cerveja som e bote uma música apaixonada Pode ser Ronaldo Santos, paixão cegana ou unha pintada Troque o cerveja som e traga mais cerveja Hoje eu quero tomar todas e amanheço o dia aqui nessa mesa Saí de casa já de saco cheio, a mulher brigando e o remédio é beber Hoje eu tô um perigo, nesse bar eu fico até o amanhecer Caçom eu tô te perturbando, eu tô te alugando, quero pedir pra você Caçom eu tô te perturbando, eu tô te alugando, quero pedir pra você Troque o cerveja som e bote uma música apaixonada Pode ser Ronaldo Santos, paixão cegana ou unha pintada Troque o cerveja som e traga mais cerveja Hoje eu quero tomar todas e amanheço o dia aqui nessa mesa Saí de casa já de saco cheio, a mulher brigando e o remédio é beber Hoje eu tô um perigo, nesse bar eu fico até o amanhecer Caçom eu tô te perturbando, eu tô te alugando, quero pedir pra você Caçom eu tô te perturbando, eu tô te alugando, quero pedir pra você Troque o cerveja som e bote uma música apaixonada Pode ser Ronaldo Santos, paixão cegana ou unha pintada Troque o cerveja som e traga mais cerveja Hoje eu quero tomar todas e amanheço o dia aqui nessa mesa Troque o cerveja som e bote uma música apaixonada Pode ser Ronaldo Santos, paixão cegana ou unha pintada Troque o cerveja som e traga mais cerveja Hoje eu quero tomar todas e amanheço o dia aqui nessa mesa Alô Minas Gerais, aqui vai um abraço de toda banda paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Ô, paixão! Estação do Amorcha.com Desculpa se eu troquei seu nome Te juro não tive intenção Não peça pra dizer quem é Se tem outra mulher Eu vou dizer que não O meu coração é ser, cê sabe O tambor dentro de mim não cabe Não tenho nada pra esconder Deitado com você Eu quero que o mundo acabe Se eu disser que é uma prima distante que veio do Pará Ou amiga de fã se que namorou meu irmão Se eu disser que é uma gata gostosa também não vai dar Você é a delícia que mora no meu coração Até fosse mental do rolê em outro país Ou a personal que cuidava de mim não foi Eu errei o seu nome e a sua besteira que eu fiz Vem cá meu pão gostoso de Minas Gerais Desculpa se eu troquei seu nome Te juro não tive intenção Não peça pra dizer quem é Se tem outra mulher Eu vou dizer que não O meu coração é ser, cê sabe O tambor dentro de mim não cabe Não tenho nada pra esconder Deitado com você Eu quero que o mundo acabe Se eu disser que é uma prima distante que veio do Pará Ou amiga de fã se que namorou meu irmão Se eu disser que é uma gata gostosa também não vai dar Você é a delícia que mora no meu coração Até fosse mental do rolê em outro país Ou a personal que cuidava de mim não foi Eu errei o seu nome e a sua besteira que eu fiz Vem cá meu pão gostoso de Minas Gerais Eu sabia quando a esmola é demais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que ia dormir cedo que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Um bandida Um bandida Pra ir a falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama E quanto mais bandida E quanto mais bandida Mais meu coração te ama Eu sabia Quando a esmola é demais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que ia dormir cedo que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Um bandida Pra ir a falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Pra ir a falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama E quanto mais bandida Mais meu coração Te ama Um bandida Um bandida Uou, paixão Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil CD volume 17 Estação do arroça Muito bom. Já faz mais de um mês que ela foi embora Só pra me machucar, diz que não vai voltar O que é que eu faço agora? Ouvir tá bagunçada, Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer, mas ela ainda é a mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês que ela foi embora Só pra me machucar, diz que não vai voltar O que é que eu faço agora? Ouvir tá bagunçada, Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer, mas ela ainda é a mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Mas o sucesso apaixonado Paixão cigão A mais nova paixão do Brasil Faz o seguinte Põe tudo que é meu numa caixa Os DVDs e as cartas E manda aqui no meu flat Faz o seguinte Se não quer voltar, fique aí Agora eu já entendi Já foi, perdi Não rola mais eu acordar de madrugada Só pensando nesse amor Nesse amor, nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez Então me faça esse favor Põe num correio Seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe num correio Seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Não rola mais eu acordar de madrugada Só pensando nesse amor Só pensando nesse amor Nesse amor, nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez Então me faça esse favor Põe num correio Seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe num correio Seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Paixão Cigar Vol. 17 ao vivo Oh, paixão Estação do Arrocha É Já tá ficando chato, né A encheção de saco, pois é Prepara que eu já estou me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhava até já fui embora E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhava até já fui embora Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra visitor Perido de amor, é assim que estou, feito um cão sem dono Tentando entender a razão e o porquê desse abandono Eu durmo na rua, converso com a lua e falo de você Tenha dó de mim, não me faz assim, preciso te ver Tenha dó de mim, não me faz assim, preciso te ver Chonado demais, é assim que eu estou Bebendo demais pelo seu amor Chonado demais, eu só penso nela Se eu fico de fogo ou durmo na rua A culpa dela E o telefone de contato é 719-9934-9900 ou 759-915-1203 Paixão cigana Perido de amor, é assim que estou, feito um cão sem dono Tentando entender a razão e o porquê desse abandono Eu durmo na rua, converso com a lua e falo de você Tenha dó de mim, não me faz assim, preciso te ver Tenha dó de mim, não me faz assim, preciso te ver Chonado demais, é assim que eu estou Bebendo demais pelo seu amor Chonado demais, eu só penso nela Se eu fico de fogo ou durmo na rua A culpa dela Se eu fico de fogo ou durmo na rua A culpa dela É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor Embole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, amor A mala é falsa, amor Embole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor Alô Brasil, estamos chegando Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Depois que ela me deixou a falta Desse amor está me enlouquecendo Tô levando uma vida de cão Já sequei garrafão Dia e noite bebendo Já liguei, já pedi pra voltar Mas ela insiste em falar Que já não me quer mais Enquanto isso vou vivendo assim Traga outra pra mim Solidão não na paz Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Telefone de contato é 719-9934-9900 Ou 7599115-1203 Paixão cigana Depois que ela me deixou a falta Desse amor está me enlouquecendo Vou levando uma vida de cão Já sequei garrafão Dia e noite bebendo Já liguei, já pedi pra voltar Mas ela insiste em falar Que já não me quer mais Enquanto isso vou vivendo assim Traga outra pra mim Solidão não na paz Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Ouça a prece Já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na brisa da lei seca Mandou que eu encostasse Que eu descesse do carro O bafone me acusou Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor Anda dirigindo um bebê Aí bateu o desespero Guardinha da Brits Vai, libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na brisa da lei seca Mandou que eu encostasse Que eu descesse do carro O bafone me acusou Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor Anda dirigindo um bebê Aí bateu o desespero Guardinha da Brits Vai, libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Guardinha da Brits Vai, libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Oh, baixão cigana A mais nova baixão do Brasil Se der novo Estação do Anostra Puto com Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que anda procurando Um dia nos flagra Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupei você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupei você todinha E você gostou E o telefone de contato é 719-9934-9900 Vou 75-991-15-1203 Paixão cigana Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que anda procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupei você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Vamos embora Vamos embora Eu olhei em você E me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei Em amor à primeira vista Até você Até você aparecer Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro agora Até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Bloquei a noite pelo dia E quem me viu E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Bloquei uma agora Só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro agora Até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Bloquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Bloquei uma agora Só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Se visse hoje Não acreditaria Bloquei uma agora Só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família É pra comer água Com paixão cigana A mais nova paixão do Brasil Cedeu o volume 17 Feche Ô seu Zé Dessa vez eu terminei de ver Seu Zé Arrumo tremações Pra eu beber Seu Zé Pode até ser pinga Com a rica Pior que tá Não fica Tem alguma coisa errada Nesse trem Que eu tô tomando Eu tô bebendo Pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí Lascou O rádio No boteco Alguém ligou Pra piorar Nossa música Tocou O coração De bebo Não guarda Rancor E aí Lascou Fecha a conta E me pede o taques Eu vou atravessar Essa cidade Nem que seja a pé A culpa é de quem é A culpa é do radinho Do seu Zé Ô seu Zé Dessa vez eu terminei de ver Seu Zé Arrumo tremações Pra eu beber Seu Zé Pode até ser pinga Com a rica Pior que tá Não fica Tem alguma coisa errada Nesse trem Que eu tô tomando Eu tô bebendo Pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí Lascou O rádio No boteco Alguém ligou Pra piorar Nossa música Tocou O coração De bebo Não guarda Rancor E aí Lascou Fecha a conta E me pede o taques Eu vou atravessar Essa cidade Nem que seja a pé A culpa é de quem é A culpa é do radinho Do seu Zé Paixão cigana Vol. 17 ao vivo O tempo vai passando E eu não me acostumo É difícil pra mim Viver sem ela As lembranças de nós dois Estão em todo lugar No meu pensamento Onde quer que eu vá Sentado aqui na mesa Desse bar Olhando os casais A namora Aqui a gente Sempre se encontrou E foi aqui Que a gente se apaixonou Pra só me ajude Pra dar outra cerveja Pra mim Pra lembrar de quem Quem ficava comigo Fico aqui Da só me ajude E prometa O que eu vou lhe pedir Se ela aparecer Por aqui Imediatamente Me ligue Mas se estiver Com outro alguém Da só Chore por mim Sentado aqui Na mesa Desse bar Olhando os casais A namora Aqui a gente Sempre se encontrou E foi aqui Que a gente Se apaixonou Da só me ajude Da só me ajude Traga outra cerveja Pra mim Pra lembrar de quem Quem ficava Comigo aqui Da só me ajude Da só me ajude E prometa O que eu vou lhe pedir Se ela aparecer Por aqui Imediatamente Me ligue Mas se estiver Com outro alguém Da só Chore por mim Mas se estiver Com outro alguém Da só Chore por mim Ela me abraça Com um beijo Tão doce Sabor de café Se deita outra vez Do meu lado E diz Que me quer O relógio Me apressa Mas eu Não resisto Por ela Eu dispenso Qualquer compromisso Por ela E por esse prazer Ela deixa O meu coração Apaixonado Meu corpo Dependente Do seu Acostumado O desejo O desejo Está sempre presente E prende Nós dois Nesse momento Não dá pra fugir Não dá pra deixar Pra depois O nosso amor É sempre assim E não tem Hora certa Basta só Um olhar Atiçado E a gente Começa O nosso amor É sempre assim Você vem E me chama De manhã Com sabor De café A gente se ama Ela deixa O meu coração Apaixonado Meu corpo Meu corpo Dependente Do seu Acostumado O desejo Está sempre Presente E prende Nós dois Nesse momento Não dá pra fugir Não dá pra deixar Não dá pra deixar Pra depois O nosso amor É sempre assim E não tem Hora certa Basta só Um olhar Atiçado E a gente Começa O nosso amor É sempre assim Você vem E me chama De manhã Com sabor De café A gente se ama De manhã Com sabor De café A gente se ama De manhã Com sabor De café A gente se ama Maixão cigana A mais nova Maixão do Brasil CD volume 17 Não é bebendo Que você vai Esquecer de mim Não é fingindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Pode beber Pode fugir Para onde quiser Que mesmo assim Lembrará de mim Aonde estiver Foi o ciúme E a mentira Que sem compaixão Quiseram ferir E magoar O seu coração Amar 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 não é crime Beber não redime A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais Mas não Quanto mais distante Estiver Mais vontade Terá de me ver Sentirá meus lábios Beijando os seus Em todas as taças Que você beber Foi o ciúme E a mentira Que sem compaixão Quiseram ferir E magoar O seu coração Amar Amar Não é crime Beber não redime A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba Mas não Quanto mais distante Estiver Mais vontade Terá de me ver Sentirá meus lábios Beijando os seus Em todas as taças Que você beber A mais nova paixão do Brasil Paixão cigana Estação da Rocha .com Você é novo Se sou culpado Se sou errado De ser como eu sou Talvez você não me entenda Estou tão carente Precisando de amor Ninguém me faz um carinho Me sinto sozinho Preso na solidão Desciso de alguém Para amar E me libertar Dessa prisão Por isso eu prometo Princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Eu vou Te dar muitos beijos Te levar pra cama E te fazer mulher Por isso eu prometo Princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Se você quiser Eu vou Te dar muitos beijos Te levar pra cama E te fazer mulher Desculpe Porque eu sou doido assim Doido maluco Por você Eu sou Doido assim Doido querendo E ter Doido maluco Sei se sou culpado Se sou errado De ser como eu sou Talvez você não me entenda Estou tão carente Precisando de amor Ninguém Me faz um carinho Me sinto sozinho Preso na solidão Preciso de alguém Para amar E me libertar Dessa prisão Por isso eu prometo Princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Eu vou Te dar muitos beijos Te levar pra cama E te fazer mulher Por isso eu prometo Princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Eu vou Te dar muitos beijos Te levar pra cama E te fazer mulher Desculpe Porque eu sou doido assim Doido maluco Por você Eu sou Doido assim Doido querendo E ter Eu sou Doido assim Doido maluco Por você Eu sou Doido assim Doido querendo E ter A mais nova paixão do Brasil Paixão Se eu Dezessete Ao vivo Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um montão de não E me mandou embora E falou que ia doer Mais que um dia Essa hora Não me vejo sem você O que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara E disse um montão de não E me mandou embora E falou que ia doer Mais que um dia Essa hora Não me vejo sem você O que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto